Obrigada, Mirko. Bom, vou falar hoje aqui desses bichos que são exclusivamente da América Latina, como nós, a maioria de nós, e que contam a história evolutiva também como nós. Então, eu sou completamente apaixonada por esses animais, por essa questão. Todo mundo fala, ah, os bichos são bonitos, são diferentes. São realmente totalmente diferentes dos outros mamíferos. Mas, assim, o que me faz ser apaixonada é que eles são realmente espécies, um taxon muito antigo, e que, inclusive, existe aí hipótese que eles podem ser a base de todos os mamíferos que possuem placenta. Então, imagina a história evolutiva que conta esses animais, essas espécies. E imagina que, se a gente não preservar essas espécies, a gente vai estar perdendo essa história evolutiva, né? Então, para vocês conhecerem melhor, falando taxonomicamente, né, a Magna Ordem Xenártra é composta por duas ordens, cingulatas, que vêm de cinta, né, que são os tatus, e pilosa, que vêm dos pelos, que são os tamanduás e as preguiças, tá? Aquilo que eu falei para vocês, ó, existe hipótese de que eles possam ser realmente, evolutivamente, um dos animais mais antigos da América Latina e a base de todos os animais que possuem placenta. Então, imagina, se você depois faz o exercício aí, joga no Google aí para conhecer a árvore filogenética dos mamíferos, vocês vão ver que Xenártra está totalmente isolado, né, e diferenciado de outros clavos dos mamíferos, né? Por isso, a importância, no meu ver, de preservar essas espécies. Claro que eu não vou discutir aqui com o Mirko, que são muito mais bonitos que os anfíbios. Brincadeira, Mirko, tão lindo quanto, né? Mas que tem aí um papel muito importante para a gente conhecer esses animais, né? Olha aqui, esse aqui é um trabalho do Del Sul, que é antigo, mas tem mais recente, mostrando aqui, ó, 65 milhões de anos a radiação adaptativa, né? Eu imagino o tempo, né, desses animais e que tem aí histórias bem interessantes. Então, pegando aí de novo a árvore filogenética, né, mostrando um pouco por cima, cingulatas, uma ordem que vem das cintas, a gente vê aqui os tatus, né? Muitas espécies de tatus, vocês vão ver, tem um nome baseado nessas cintas aqui, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um Dásipus nove em cintos. Por quê? Porque ele tem nove cintas, tá? Então, a cingulata e pilosa, como eu falei, que envolve aí essa subfamília, que é a folívora e vermilíngua, que são os tamanduás. Bom, e o mais interessante, eles tinham muitas espécies aqui na América Latina, né? Se você pegar aquele filme Na Era do Gelo, aquele desenho, né? A gente consegue lembrar a quantidade de tatus e preguiças naquela época, né? Inclusive, tatus enormes, como o Glyptodonte, né, que tinha aí quase uma tonelada, preguiça gigante, que... deixa eu só mostrar aqui pra vocês, peraí, deixa eu passar. Preguiça gigante de quase seis metros de altura, né, totalmente terrestre. Então, são animais que tiveram muita adaptação ao longo desse tempo, né? E que a gente tinha muitos gêneros de Xenarta naquela época, plioceno, pleistoceno, e com a extinção em massa, né, a gente perdeu aí muita dessas espécies, tá? Mas olha que interessante, né? Várias adaptações que a gente não vê em outros mamíferos. Você vê, essa carapaça toda aqui é uma carapaça óssea. Quem de nós, mamíferos, temos aí ossos pra fora, né, do corpo? Pô, a gente não tem. Nós temos aqui, o máximo que a gente tem mais próximo da fora do corpo é esse ossinho aqui, né? Só tem a pele em cima, quando a gente bate, inclusive, o cotovelo dói pra caramba, né? Então, imagina a adaptação desses animais. Totalmente carapaça óssea, né? E totalmente adaptado pra situações de presa, né, das situações, dos cenários que eles viveram ao longo desses anos. Então, ó, esse aí é o Tolipeutes, né, o tatu bola, famoso tatu bola, ele fecha a carapaça como uma bola, tá? E isso faz com que ele consiga se defender de vários predadores, tá? Ele não cava tocas tão profundas como os outros tatus, mas ele tem aí essa capacidade de fechar e se defender dos predadores. Infelizmente, o único predador que ele não consegue se defender somos nós, né? E essa aqui, essa adaptação evolutiva, lindíssima, hoje, pra ele, é o que faz, que deixa ele muito vulnerável. Porque os caçadores vão, né, bem fácil caçar, quando você pisa do lado dele, ele já fecha, e aí você pega essa bolinha e leva. E, infelizmente, eles cozinham, igual caranguejo, né, cozinham o bicho vivo, pra conseguir abrir essa carapaça. É uma espécie que tá super ameaçada, né? Hoje tá como categoria de vulnerável, mas pode tá passando aí pra em perigo, porque a gente tá vendo que essas espécies tão ocorrendo só em áreas de areal, nos sopés aí dos morros. Então, é uma espécie que tá realmente bem ameaçada, tá? Essa outra espécie não ocorre no Brasil, né, que é o pit cego, mas eu coloquei porque ele é lindíssimo, e aí você consegue ver aí como tem várias diferenças morfológicas, né, a característica fisiológica dessas espécies. Esse tatu, por exemplo, ele não enxerga, né, é um tatu cego, e que tem essa carapaça aqui totalmente irrigada, diferente dos outros, e se você pegar e levantar essa carapaça, né, os outros tatuam a carapaça toda, a vértebra, a coluna vertebral é interna, né? Nesse caso, não, ele é bem peludo, que ele fica em áreas frias, né, de deserto, que cai a temperatura, e a carapaça dela tá presa em dois ligamentos e um processo circulatório, de uma veia e uma artéria. Então, assim, extremamente interessante e extremamente frágil, né, esse animal para os ambientes que a gente tem hoje, né? Falando já dos bermilinguas, dos pilosas em geral, né, os bermilinguas, os tamanduás, ele tem pouco registro fóssil, infelizmente, ninguém sabe explicar o porquê, né, dessa raridade de fóssil que a gente não consegue encontrar, existe aí a hipótese de que ele tem aí uma ossatura muito fina e que degrada muito rápido, né? Eu discordo, porque eu acho ele muito robusto, mas, assim, realmente a gente tem pouco registro fóssil. Já as preguiças, como eu falei, tinham preguiças gigantes, de mais de seis metros de altura, né, ó, de quatro a seis toneladas e essa, sim, a gente sabe muito bem a história evolutiva dessas espécies. Passando aqui, mostrando um pouco desses animais, né, hoje a gente tem aí dez espécies de tamanduás. Tamanduá bandeira, né, o tamanduá mirim, tamanduá mexicana, que não ocorre no Brasil, e sete espécies desse pequenininho aqui, que é o tamanduá ir. Deixa eu perguntar, essa barra tá na frente aqui das fotos ou não, tá, né? Não sei como que eu tiro isso aí. Ou não? Tá. Bom, e passando aqui, então, mostrando ainda mais as preguiças gigantes, né, e por incrível que pareça, a gente tinha aí a preguiça marinha, né, tá aqui o nome científico, ó, e ela tem hoje muitos desses registros em coleções, né, por isso a importância também de coleção, e existia preguiça marinha, se alimentavam aí de algas e vivia mesmo no mar. Por isso que as preguiças são boas, né, de natação, nadam muito bem, atravessam rios enormes, né, inclusive nem é barreira para esses animais. Quando eu comecei a trabalhar nesses planos de ação, principalmente na Colômbia, lá estava registrada a preguiça como mamífero marinho, você acredita? A gente foi lá há muito tempo, né, com o plano de ação, e elas estavam como mamíferos marinhos, para ter uma ideia como os bichos nadam muito bem, né? Bom, e o que mais que eles têm de interessante aí? Eu sou suspeita para falar, mas vamos falar que, tecnicamente, né, na parte da zoologia, esses animais têm uma sinapomorfia, né, a gente sabe que eles são do mesmo taxon, porque eles têm uma articulação diferente chamado processo xenártro, tá? Então, xeno vem de estranho e artros de articulação, tá? Que é aqui uma articulação a mais na vértebra. Isso é completamente diferente dos outros mamíferos e é uma sinapomorfia. Então, se você encontrou um processo xenártro, você está falando de xenártro, tá? Eu falo isso porque, às vezes, dá para confundir, né, com outras espécies, como já foi, assim, já tiveram várias confusões com pangolins, por exemplo. Bom, e aí, mostrando aqui, deixa eu voltar, Gente, vocês estão acompanhando bem? Tá. Aqui na questão da sinapomorfia, olha lá que interessante também, né, tem essa vértebra caudal fusionada, né, é muito parecido com as aves. Então, o hílio, o sacro, o pubis, estão todos fusionados, tá? E isso também corrobora com que a gente acredita que isso faz com que o animal tenha mais força para a escavação, tá? Espinha escapular secundária, olha aqui, ó, dá para ver, ó, a maioria dos mamíferos não tem essa espinha a mais, tá? Isso também é uma exerção a mais de musculatura que ajuda a escavação, tem essa dentição reduzida, tá? Em todos os xenartes, antigamente chamavam de edentata, porque algumas espécies não possuem dentes, né? Mas isso só para os vermelingos, só os tamanduás, eles têm dentição reduzida ou nula, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, é bem interessante isso, né? Imagina só um mamífero de quase 40 quilos, às vezes até mais, 42 quilos, no caso do tamanduá-bandeira, que não possuem dentes e que se alimentam somente de cupins e formigas, né? Olha o metabolismo desse animal, olha a evolução que esse animal, como chegou a ser um insetívoro dessa natureza de grande porte, né? E alguns dos outros animais, tatu, por exemplo, tem essa dentição reduzida, tá aqui, ó, um crânio, né? E aqui os dentes, uma espécie de tatu, esse aqui é tatu galinha, tá? Ou tem aí uma redução, uma dentição mais simplória, né? Que a gente fala mais simples, que é no caso das preguiças, que o dente não possui nem esmalte e que também tem um crescimento contínuo. Olha que interessante, né? O desgaste desse dente, da dentição, na hora de comer, né? Um folívoro, ela vai desgastando essa dentição. E aqui, ó, como eu mostro aqui, os tamanduás que não possuem dentes nenhum, tá? Não tem nem resquício de alvéolo dentário, tá? Outra coisa interessante, unhas bem desenvolvidas, tá? Essa é uma característica também dos xenatras. Então, possuem essas unhas grandes, muitas vezes, para capturar o alimento. Então, se alimenta de cupins e formigas, né? Cavam tocas, se deslocam nas árvores, que é o caso das preguiças, que usam essas unhas longas, né? Para conseguir segurar melhor nos galhos, né? Lembrando que as preguiças, olha o tamanho do rabo, né? Não tem cauda. Então, não é diferente de outros primatas, né? Que vão braqueando, né? E usando o quinto membro, que a gente chama, que é a cauda. As preguiças, não. Elas vão andando com as unhas mesmo, aqui, das mãos e dos pés, muito parecida. Então, ela pega um galho, se sente segura, depois ela pega outro galho, se sente segura, e assim ela vai lentamente se deslocando, tá? A mesma coisa dos tamanduás mirins, que também sobem nas árvores, né? Não sei o que está passando no meu slide aqui. E isso faz com que os xenatras, então, tenham dentes pouco desenvolvido, metabolismo baixo e unhas grandes, tá? Outra característica são os tatus, né? Exclusivo essa carapaça óssea. Nenhum mamífero tem essa estrutura dessa forma, né? E a gente divide, gente, essa carapaça em áreas. Então, a gente chama aqui de escudo cefálico, tá? Escudo escapular, as bandas ou as cintas, né? Afinal, eles são cingulatas, e o escudo pélvico e a cauda, tá? Pra que a gente faz essa divisão? Normalmente, pra identificar a espécie, tá? São muitas espécies, são mais de 20 espécies, e não é fácil realmente identificar algumas. Tipo os dásipos, né? Que são essas espécies famosas, tu galinha, eles são muito parecidos. Então, a gente tem que estar olhando sempre o escudo cefálico, olhando o escudo escapular, pra muitos deles contando, né? Deles contando as bandas, e pra muitos deles, agora, olhando o formato do escudo pélvico, tá? Bom, outra coisa que eu falei, metabolismo muito baixo. Esses animais têm metabolismo baixíssimo, tá? Em torno aí de 30 graus, no máximo 35. Isso é interessante quando eu dou aula pra veterinária, né? Porque quando a gente trabalha com esses animais, a clínica, ela é muito difícil, porque manter um animal, né, com essa temperatura na clínica é um desafio enorme. E é interessante a gente saber isso, porque quando a gente vai manejar, vai trabalhar a campo também com eles, a gente tem que conhecer, né, essa questão de metabolismo, porque os xenatras, por exemplo, a gente não consegue capturar com isca artificial. O que a gente vai colocar lá? Uma formiga dentro da armadilha, né? Não dá. Então, normalmente, a gente tem que saber que horário que ele tá em atividade pra gente poder ir atrás. Busca ativa e captura. Então, é extremamente importante a gente lembrar disso aqui. Temperatura, tá? Se tiver muito frio, o animal não sai. E se tiver muito quente, ele também não sai. Tá? Então, a gente tem que estar conhecendo isso, porque depende da época do ano pra capturar. Não é assim, ah, eu vou capturar tamanduá sempre à noite, eu vou capturar sempre de madrugada ou meio-dia. Não. Depende de onde você tá e o horário e a temperatura que você tá. Então, você tá no Pantanal, às vezes, em setembro, pode começar a sair à noite, que a temperatura tá mais amena, você vai ver tamanduá. Você tá lá em... Ou você tá na Mata Atlântica em março, você já pode sair aí em torno de 10, umas horas da manhã, porque tá a temperatura mais quentinha, é quando eles gostam. Então, isso é extremamente importante pra gente conseguir sucesso pra trabalhar com esses bichos a campo. Sucesso de captura. Outra coisa interessantíssima, testículo dentro da cavidade abdominal. Todos eles têm. Muito parecido com um elefante, com alguns mamíferos marinhos. Provavelmente, é porque eles têm esse metabolismo baixo, temperatura baixa, e aí tem que ter o testículo pra espermatogênese dentro da cavidade abdominal, pra manter uma temperatura mais quente. Essa também é uma das hipóteses. A gente sabe, né? O testículo e o saco escrotal, ele serve normalmente pra regular a temperatura. Então, pode olhar. O mamífero, quando tá muito quente, o saco escrotal tá bem baixo. Quando tá muito frio, tá bem acima, né? E isso não acontece com o Xenarte. Então, a gente não consegue olhar e sexar um animal facilmente. E aí, os tatus ainda é mais fácil, porque ele tem um pênis grande, que ajuda no acasalamento, porque tem a carapaça, mas as preguiças e os tamanduás, não. Tem uma fenda, somente uma fenda, que antigamente chamava até de pseudocloaca. Então, é muito mais difícil sexar esses animais. Tem que anestesiar e tem que abrir essa fenda e olhar se o espaço é maior, é uma fêmea, se o espaço é menor, é um macho, tá? E isso dá muita confusão, gente, principalmente na reprodução em cativeiro, né? Às vezes, a gente chega em zoológico e fala, ah, esse casal não tá reproduzindo. E quando a gente anestesia e faz a sexagem, às vezes, são dois machos ou duas fêmeas, tá? Porque é muito, realmente difícil sexar essas espécies. Outra coisa interessante, né? Só tô trazendo coisa interessante aqui, por isso você tá vendo que eu gosto dos bichos, né? Eles têm uma glândula salivar muito grande, então, principalmente os tamanduás, que pega aqui toda essa região, tá? E a língua é presa aqui no externo, nesse processo chamado processo chifoide, que é um dos poucos mamíferos que tem essa característica, tá? Então, o vermilíngua, por exemplo, chama vermilíngua, né? Que é língua em forma de verme, que na verdade não tem nada a ver com verme, coitado. Mas ele é uma língua filiforme, né? Compridinha, que passa aqui nessa glândula salivar, enche de saliva e ajuda aí a capturar os alimentos, tá? Aqui, ó, a gente tá vendo só a anatomia, mas se você pegar a parte mesmo muscular, ele tem uma saculação aqui enorme que fica cheia de saliva, tá? É cheia de células caliciformes, né? Que formam essa saliva e que ajudam aí a capturar os alimentos. O mesmo com os tatus, que também tem uma glândula salivar muito grande, já não tanto nas preguiças, que se alimentam de folhas, né? E aí a gente pensa, né? Nossa, tá? Que bicharada linda, que espécie diferente, anatomia, fisiologia, tudo diferente dos outros mamíferos, né? Tem uma adaptação interessante para certos ambientes, mas que a maioria delas hoje estão ameaçadas a extinção, tá? Essas adaptações são adaptações antigas e que hoje a gente tá vendo, né? Mais do que nunca. Inclusive, hoje teve uma chuva que eu acho, conversando aqui com as pessoas que moram em Ilhéus há muitos anos, nunca viram, né? Acho que teve uma chuva dessa não tem há mais de 40 anos, né? Então, a gente tá vendo essa mudança toda ambiental e esses animais estão sentindo muito isso, né? Eles e a maioria das espécies, inclusive a nossa, né? E qual que é hoje o grande problema, a grande ameaça para essas espécies? Sem dúvida, é perda de habitat, tá? Isso para a maioria dos mamíferos, né? Acho que anfíbios também, que é essa perda que a gente tá tendo aí gradativamente do ambiente. Principalmente para as espécies arborícolas, tá? Coloquei aqui uma preguiça de coleira, né? Outro problema grande, incêndio florestal. A gente viu agora, recente, né? O Pantanal pegando fogo. Ano passado, a gente perdeu aí grande parte dessas espécies de tamanduá no Pantanal Sul, né? A gente tá, inclusive, com um projeto no Pantanal chamado Projeto Órfãos do Fogo, onde a gente tá reabilitando, né? E reintroduzindo os filhotes das mães que foram queimadas, acometidas pelo incêndio. Inclusive, Mico, depois eu abro, vou abrir para vocês aí para estágio, tá? Nós estamos recebendo alunos de biologia veterinária. E aí a gente tá fazendo um trabalho bem legal com a manutenção desses filhotes. É o primeiro projeto dessa natureza. Tá sendo aí um desafio grande, né? Porque é cheio de acertos e erros. Onde a gente tá pegando filhotes, às vezes de um mês, menos até, com cordão umbilical, mantendo esse animal até 20 quilos, colocando radicular e soltando e monitorando esses animais. Outra ameaça grande é atropelamento. Esses animais têm sido cometidos muito por atropelamento, né? Muitas vezes, às vezes, fugindo do fogo, fugindo da perda de hábitat, né? Tentando se adaptar em outras áreas. Eles não têm, nenhum dos Xenatras, o tapete lúcido nos olhos, né? O que que é isso? Quando você pega uma lanterna e você foca um gato, assim, você vê, né? O olhinho brilhando, né? O jacaré. É, os Xenatras não têm, tá? E isso dificulta também, porque é um animal mais lento, às vezes noturno, e que não tem esse tapete lustro, ele é facilmente atropelado, tá? E aí a gente vê cenas dessas, né? Se você pegar lá o sistema urubu, não sei se vocês já ouviram falar, é um sistema onde foi criado na Universidade de Lavras, né? E é um sistema onde você consegue marcar os atropelamentos, então você baixa esse aplicativo no celular, né? E aí você encontrou um animal atropelado, você vai lá, tira uma foto, já manda a coordenada e você já manda pro sistema, tá? E na compilação desses anos todos de sistema urubu, os tatus e os tamanduás são os animais mais atropelados no Brasil, infelizmente. Outro problema grande é a questão de enfermidade, que ainda é pouco estudado, mas no meu mestrado eu pude ver que essas espécies, elas são acometidas por Bruxelas, abortos, por exemplo, que é uma doença que causa aborto, tá? Imagina só uma espécie dessa que tem aí um cuidado parental tão longo, né? Ele tem uma gestação de 190 dias e ele cuida desses filhotes por mais 4, 5 meses. Então, assim, um cuidado que dá quase um ano, né? Um cuidado parental. Então, imagina aí, e só tem um filhote por gestação, tá? Raramente dois filhotes, normalmente um só. Então, olha o impacto que é, né? Uma doença, uma enfermidade que possa causar aborto nessas espécies. E aí a gente tá vendo outras doenças, herpes, e outras doenças que podem causar declínio populacional aí na maioria desses genáticos, tá? Outra ameaça grande, esses animais são atacados por cães, isso é muito comum, principalmente tamanduamirim, tá? Os tatus são muito acometidos por cães. Nesse caso aí, esse animal foi acometido pelo cão, mas ele muito forte, né? O tamanduam bandeira. Ele acabou pegando esse cachorro e aí o dono do cachorro foi lá e cortou a mão dele fora, né? A pata fora, deu aí umas machadadas na cabeça. Então, é um animal que sofre muito com essa ameaça dos cães, né? E a gente tem visto que os cães estão cada dia mais, tem cão feral, né? E cada dia mais dentro de unidade de conservação. Então, esse impacto do animal doméstico pra fauna selvagem, a gente pouco estuda, né? Eu vejo aqui em Ilhéus a quantidade de gato que a gente tem e numa área onde tem uma das maiores, né? Se não a maior quantidade de ave fauna do Brasil, né? Essa mata atlântica aqui do sul da Bahia. Então, o impacto, ele é muito grande mesmo e a gente pouco estuda, né? Outra ameaça grande, essa a gente conhece bem, que é a caça, né? Aqui no Nordeste, na Amazônia, né? Ele é muito caçado, no Pantanal também. Tanto é, gente, se a gente falar que espécie é essa aqui, a gente já fala, é tatu galinha, né? Por que que é tatu galinha? Porque ele tem gosto de frango. O nome dele, popular, é o nome da caça dele, né? Tatu galinha, tá? Então, é um animal que é muito consumido mesmo e que hoje a gente sabe que a grande ameaça, principalmente na região da Caatinga, do Cerrado, é a caça. Bom, e isso tudo, gente, reflete, claro, no status de conservação dessas espécies, né? Olha a quantidade de ameaça que eu mostrei aqui e olha o impacto, né? Pensa assim, pensa agora, ah, eu me formei em biologia e vou trabalhar para a conservação dessas espécies. Olha o desafio que é a gente trabalhar com perda de hábitat, o desmatamento, a gente trabalhar com caça, com a quantidade de caça, ainda mais agora com essa desigualdade social, né? Como é que a gente combate a caça, sendo que tem gente passando fome, né? Enfim, enfermidades, né? Como é que a gente controla a entrada de animal doméstico dentro de parques, dentro de áreas? Então, isso tudo reflete para o status de conservação. E aí que a gente vê dentro, por isso que a gente faz as reuniões das listas, né? Da lista vermelha, para a gente analisar isso, né? O que que está acontecendo? Quem está mais ameaçado do que o outro? Lista vermelha, na verdade, nada mais é do que isso, gente. É a gente ranquear qual está mais ameaçado para a gente poder trabalhar primeiro com as espécies que estão mais ameaçadas. Nada mais é do que uma lista de emergência, tá? E a gente vê em cima dessas ameaças que eu mostrei para vocês. E o que que a gente sabe deles, né? Infelizmente, agora está melhorando, mas os Xenartres são pouquíssimos estudados, né? Eu não entendo por quê. Porque, assim, as pessoas preferem ainda trabalhar com primatas, acho que Mirko passa muito isso, né? Com o filho, preferem trabalhar com felinos, né? E os Xenartres dentro dos mamíferos são pouquíssimos estudados, tá? E tem muita coisa para a gente conhecer, né? Mostrando aqui, esse é um artigo que saiu na UCN, um levantamento que a gente fez, mas a quantidade de artigo que tem aí de tatu, pouquíssimo, isso que tatua é o mais estudado, porque, por que que ele é o mais estudado, né? Igual aqui, ó, DASI para os nove cintos, tem essa quantidade de publicação aqui, porque ele tem um potencial zoonótico, então existe um interesse nosso, nós humanos, para saber sobre saúde, por isso que a gente estuda eles, né? Tem muitas zoonoses, tem lepra, tem muitas doenças que passam para nós, por isso o interesse, mas se a gente pegar mesmo aí o interesse em termos de conservação, ecologia, biologia, a gente pouco sabe, tem espécie de tatu que a gente não tem nem foto, só tem foto de câmera trap, tá? E aí a gente fica pensando, mas qual que é o problema, por que que as pessoas não querem estudar, né? Será que ele não é atrativo? Eu acho super atrativo, muito bonito, né? Não é fácil estudar? Realmente, não é muito fácil estudar, tem que perseverar aí para conseguir capturar algumas espécies, né? Eu trabalhei com tamanduá aí, depois eu vou mostrar para vocês, eu demorei dois anos para capturar meu primeiro tamanduá na Amazônia, então realmente, às vezes demora, mas outros não, né? Tem aí, a gente vê tamanduá bandeira no Pantanal bastante, tem bastante tatu, tá? Então, por que será que é o problema, né? A gente fica pensando nisso. E aí eu mostro aqui para vocês, são espécies lindíssimas, né? A gente tem aí a quebrada para os pigmeu, que não tem aqui no Brasil, que é uma preguicinha desse tamanho, a gente tem tamanduá mirim, tem o tatu bola, como eu mostrei para vocês, tatu canastra, um bicho de 50 quilos, né? São popstar aí, ó, parece na National, né? São aí lindos, a preguiça já, a preguiça virou filme, documentário, né? Então, assim, precisa de mais estudo com essas espécies, eu convido vocês aí para trabalhar com elas, tá? Porque a gente tem pouco conhecimento. Esse aí é um levantamento que a gente fez, levantando o déficit, né? De conhecimento com essas espécies. Olha aqui, taxonomia, tá? Vocês aí da Zou. Pouquíssimo, a gente está descrevendo espécies sempre agora de Xenagra, tá? Tem muita deficiência aí, muita necessidade de revisão taxonômica, né? História natural, pouco sabe, área de vida, uso de estrapasso, distribuição, então, muito conhecimento que precisa ser levantado, tá? E aí eu vou falar rapidinho, o Mirko, vai me falando o horário aí, que eu já estou, eu estou com bastante slide, depois eu paro, tá? Tá tranquila, tá super tranquila o horário. Se quiser, pode vir aqui às 10, 10 da noite. Coitados meninos, aí eles saem, depois eles assistem. Então, falando dessa preguiça, bradipus tridáctilus, né? Olha como eles são pouco conhecidos, vou mostrar para vocês. Bradipus tridáctilus, a gente não sabe nem a diferença, olhando assim, entre bradipus tridáctilus e bradipus variegatos, tá? Ah, mas tem uma carinha mais amarelinha, é, realmente, algumas tem, mas outras não, tá? O que a gente sabe, normalmente, quando a gente fala, é bradipus tridáctilus, pela distribuição dessa espécie, tá? A gente pergunta, ah, qual que é a procedência? Mas assim, morfologicamente, muito difícil, tá? Então, aqui, essa é a bradipus tridáctilus, a distribuição. E aqui, a bradipus variegatos, que é a preguiça comum, tá? Que é essa aqui. Então, uma ocorre nessa região, e a outra tem aí uma região, uma área de, uma distribuição maior do que a outra, tá? Mas elas são muito parecidas, muito mesmo. A diferença está na crâniana, e alguma área ali, algumas tem esse rosto mais amarelinho, tá? Mas tem várias incertezas taxonômicas com bradipus variegatos, tá? Tem aí trabalhos feitos aí por vários pesquisadores, né? Inclusive a Nádia, vendo aí que geneticamente são bem distintas. Tem aqui uma unidade que a gente já chama de unidade evolutiva, significativa, desses animais ali, na Mata Atlântica de São Paulo, né? Ali do sul, do sudeste. já tem aqui, agora a gente está vendo aqui no Maranhão, uma população geneticamente também distinta, tá? Então necessita de um estudo taxonômico bem feito, uma revisão mais aguçada, né? Com essa espécie. Essa aqui eu acho que vocês conhecem, né? A bradipus torquatus, que é a preguiça de coleira, tá? Ela tem aqui, ela difere da outra porque ela tem esse cabelinho, né? Essa crina comprida, eu brinco que ela parece o Roberto Cardas, né? Coitada da preguiça, não, não parece Roberto Cardas, mas bonitinho. Bom, e aí ela tem essa distribuição aí bastante ampla aqui na Bahia, ela pega desde Sergipe até o Rio de Janeiro, né? O que que dá pra ver de interessante? Ela é exclusivamente brasileira, e ela é exclusivamente da Mata Atlântica, e ela é baiana, né? Ela tá aqui no sul da Bahia, bem distribuída. E o que que é mais interessante ainda? Ela tem populações geneticamente distintas, Então, a gente vê esse mapa aqui, dá pra ver bem, ó, aqui na Bahia a gente tem duas unidades, uma no norte e no sul, né? Dividida pelo Rio Paraguaçu, e outra população grande aqui no Espírito Santo e outra no Rio de Janeiro, dividida aqui pelo Rio Doce, tá? Essas duas populações, vamos colocar da Bahia e do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, já estão divididas há cinco milhões de anos. E aí, eu tô agora fazendo essa revisão taxonômica, já tá até no prelo, que a gente vai separar aí essas espécies, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter aí duas espécies de preguiça de coleira, tá? Então, olha a importância, né, desses estudos de revisão taxonômica para as populações e para a parte de conservação. Imagina se realmente a gente tá falando de duas espécies, a gente vai ter uma redução drástica da distribuição delas e provavelmente elas já estão ameaçadas de extinção, vão estar muito mais, né? Provavelmente vão estar criticamente ameaçadas de extinção, né? Principalmente aqui no Espírito Santo e Rio de Janeiro, que a gente já tem aí pouca mata, né? Pouca mata atlântica, tá? Então, eu mostrei ali pra vocês as brádipos, né? Que são as preguiças de três dedos e aí a gente tem as preguiças de dois dedos, que são as coloepos. Essa sim, aí a gente desconhece total, tá? A gente conhece mais as de três dedos e menos as de dois dedos. Por quê? Elas estão na Amazônia e a gente pouco estuda esses animais. Comportamentalmente falando, são totalmente diferentes, tá? Essa, a coloepos, ela é muito mais rápida, mais agressiva, ela morde, inclusive. Tem um canino, que a gente chama de canino, né? Mas é um incisivo filiforme, que parece um canino, tá? Ela é muito diferente morfologicamente, filogeneticamente, é tudo, tá? Então, são animais extremamente interessantes. Então, olha aqui a distribuição da coloepos didáctilos e a distribuição da coloepos rofimane, tá? Outra coisa, também tem características aí morfológicas distintas, então, às vezes a gente pega uma rofimane daqui do Peru e uma rofimane daqui do Acre, a gente já vê diferença total de cor, de pelo, tá? Formato de crânio, então, também necessita aí de estudo taxonômico. Tem um pessoal em Berlim trabalhando, a Camila trabalhando com a parte genética, né? E agora tá falando, tá faltando a parte morfológica. E passando agora pros tamanduás, pra ver recente, né? A descoberta que teve agora desses animais, pra ver como a taxonomia tá aí em alta, né? Com os genátras. A gente tinha uma espécie desse tamanduá aí, esse tamanduá é muito bonitinho, a gente chama até de zoo fofo, né? Porque parece um bichinho de pelúcia e até então, até 2017, tinha uma espécie só cíclopes didáticos, mas com essa distribuição de junta, né? Da Amazônia e Mata Atlântica. E aí eu comecei a trabalhar com eles, comecei a trabalhar com eles em 2005, 2005, 2006, né? E aí uma das minhas perguntas iniciais eram se existiam esses animais mesmo na Mata Atlântica, porque a gente fez aí em 2005 um levantamento, né? E uma reunião com a UCN onde a gente foi investigar, né? O status taxonômico. E a pergunta era essa, será que ainda existe tamanduá nessa região, tamanduá aí, na Mata Atlântica nordestina, né? Na época eu morava em São Paulo e aí eu comecei a investigar isso levantando aí as fichas, né? Dos animais resgatados pelo Ibama na época, né? Que depois virou ICMBio e vi que, né? Nós vimos que existia sim ainda essa espécie na Mata Atlântica e que a distribuição era mais ampla do que a gente imaginava, tá? Porque não havia relato desses animais há mais de 50 anos. E aí a gente viu que tinha sim esses animais e que a distribuição era mais ampla. E aí eu comecei a receber foto das pessoas, né? Ô Flávia, chegava um bicho a cada dois anos, assim, é raro o bicho aqui na Mata Atlântica. E aí eu comecei a olhar as coleções e receber fotos, né? E comecei a ver que o bicho era bem loirinho, bem clarinho. E aí eu comecei a receber a mensagem do pessoal da Amazônia me mandando os bichos de outras cores, bem mais escuro, né? Eu fiquei pensando será que a gente tá falando ciclopedidáctil é mesmo uma espécie ou por ter essa população de junta aqui, né? Que é pela formação da caatinga há muito tempo a gente tem duas espécies. E aí começou a minha investigação. E aí eu comecei a rodar as coleções, fui pra várias coleções fora do Brasil, porque a maioria dessas espécies estão fora do Brasil. aí eu fiz uma avaliação de cor, né? Morfologia, coloração dessa espécie, medi os crânios, né? Com morfologia, morfometria 3D pra fazer aí as dimensões, né? Com esse braço mecânico. Fui pro mato, rodei aí a Amazônia, passei aí quase 10 anos da minha vida rodando a Amazônia, capturando esses animais pra genética e foi bem interessante, né? Porque eu não achava o bicho, como eu falei pra vocês, demorei dois anos pra pegar meu primeiro animal, né? Então eu fiz um cartaz de procura-se, procura-se vivo, né? Não era pra trazer morte, não. E aí eu fui rodando as comunidades e vendo aí que conseguindo, levantando esses dados com a comunidade, comecei a conseguir a enxergar o bicho. Olha aqui. Olha aqui o animal. Então, como dizem na Amazônia, é um animal muito ralado de encontrar, né? Muito difícil de encontrar. É uma bolinha de tênis, né? Olha lá. Isso que a gente tá numa área aberta aí, tá um vídeo bem didático, né? Mas realmente é bem difícil. Eu brinco que você olha assim, aí você olha, você chacoala. Se não for marimbonda, tá mandando aí. E aí não só é difícil encontrar, a gente tem que subir pra pegar, né? E aí escala, sobe, pega o animal, desce, anestesia pra fazer toda a coleta de amostra biológica. Então, aí sim, a morfometria, medidas, comprimento total, comprimento de cauda, coleta de sangue pra genética e tudo aí que a gente precisa pra fazer essa revisão taxonômica. E aí foram as áreas que eu andei nas minhas expedições, né? Ao longo desses 10 anos. Rodei muito com o IMPA, com o Guild. Fiz muitas expedições com eles, foi muito bom. Fiz algumas coletas pontuais também, quando me ligava, falava, ó, chegou um bicho aqui, eu já pegava o voo, ia pra lá. E também rodei as coleções. Então, aí é o meu EN de amostragem, ao longo desses anos. E foi interessante, porque daí eu comecei a levantar esses caracteres, né? Discretos, de coloração, essa morfometria geométrica, porque daí eu comecei a trabalhar com taxonomia integrativa, juntando todos os dados, né? É massa, porque vocês sabem bem, é tipo se assaice, né? Você vai juntando todos aqueles dados, vai vendo os resultados, e aí realmente teve um rearranjo taxonômico, na qual aí foi descrita seis novas espécies de tamanduaí. Então, hoje a gente não tem uma mais espécie, né? Mas sim sete espécies de tamanduaí. E é interessante, porque a minha pergunta inicial era, será que a população da Amazônia é diferente da população da Mata Atlântica? Não, não é. Pelo menos não por enquanto, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente manteve igual, porque ele tem as características morfológicas e morcométricas bem parecidas, por mais que a genética já tenha mostrado um pouquinho de diferença. Mas a gente foi conservador em manter a mesma espécie. Por outro lado, outras espécies estavam lá e a gente não tinha percebido, na própria Amazônia, né? Então, hoje a gente tem sete espécies de tamanduaí. E o tamandua bandeira, né? Acho que vocês conhecem também o tamanduaí enorme, quase 40 quilos, uma distribuição muito ampla, ele chama cientificamente mimecófaga tridáctila, mime porque come formiga, né? Mime é formiga, e cófaga é comedor, e tridáctila porque ele tem três unhas, tá? Então tem essa distribuição bastante ampla, é uma espécie lindíssima, que eu coloquei aqui, será que tem certezas taxonômicas? Nós não sabemos também, eu acho que não, mas ele já tem aí uma genética bem estudadinha, e a gente vê aí que tem, essa aqui é uma rede aplotípica, né? Que tem umas espécies, uma, uns aplótipos diferenciados ali na Amazônia, tá? Então precisa realmente também de mais estudos, não só de ecologia, né? Dieta, área de vida, uso de espaço, mas também de dados ainda mais básicos, né? que é a sistemática. Eu sou fã número um da sistemática, eu amo zoologia, eu falo que eu sou uma veterinária torta, né? Por isso que eu tô feliz de estar aqui, porque é a base de tudo, né? A zoologia é a base de tudo, da conservação. Se a gente não sabe que unidade evolutiva a gente tá falando, se é uma espécie, se é a genética diferente, não tem como montar nenhum plano de conservação, né? Bom, e essa espécie aí, tá mandando a mirinha, essa tem bastante aqui, vocês devem ver com frequência, deixa eu ver minha bateria aqui rapidinho, tá, tá bem. Vocês devem ver com frequência, né, aqui no sul da Bahia, aqui em Leos, tem bastante, inclusive a gente vê aí a direto, né, o pessoal resgata, e esses animais tem uma distribuição bastante ampla, mas são pouquíssimos estudados, tá, eles nem estão, nem tá ameaçado extinção, nada, mas é porque tem uma distribuição ampla e poucos estudos. Se eu não me engano, tem quatro ou cinco teses só, nem isso, sobre essas espécies, não, nem isso, tá, e também tem incertezas taxonômicas, eu tô trazendo as incertezas aqui, eu tô falando da parte de taxonomia, porque não adianta falar em conservação, a gente não sabe nem que espécie é, né, então aqui, ó, esse foi um trabalho do Abílio, que fez no Emílio Guel, de mestrado, e a gente vê aí, ó, diferenças, ele, essa espécie tem quatro subespécies, né, e uma é tamandua nigra, tamandua tetradáctea nigra, que ele até chamou de tamandua nigra, né, que fica aqui na calha norte do Amazonas, né, até aqui o madeira, tá, então são animais mais escuro, mas a gente tem visto muito desses animais aqui no Amapá, e chamou de tamandua tetradáctea, os bichos pra calha sul, do Amazonas, né, mas isso ainda não, não foi uma resolução taxonômica, porque não tem genética, a genética não tá mostrando isso aí, mas é interessante, porque a gente já vê uma diferença morfológica bem, né, geograficamente marcada, e já vê uma diferença genética com alguns marcadores, mas precisa de um trabalho muito maior pra elucidar esse, essas incertezas, tá, e é uma espécie linda, uma espécie que ocorre em vários biomas, extremamente plástica, né, que consegue se adaptar em várias áreas, então necessidade de estudo com esses animais. Por fim, gente, os cingulatas, que são os tatus, né, falar pra vocês rapidamente, esse aí é o cabaços, cabaços unicintos, né, esse a gente conhece como tatu de rabo mole, mas eu vou mostrar aqui pra vocês as espécies que a gente tem no Brasil. Então vamos começar com dásipos, dásipos é o mais conhecido, né, dásipos que tem o dásipos septicintos, o novencintos, né, e eles têm aí umas características muito interessantes. Primeiro, essa poliembrionia, né, poliembrionia é quando tem uma implementação tardia dos óvulos, então ela consegue ser fecundada, a fêmea ser fecundada e gerar mais tarde esses óvulos, né, então assim, extremamente interessante e uma adaptação extremamente inteligente, né, então se o animal não tem disponibilidade de alimento ou algo assim, ele segura e implementa depois, né, esse embrião. Imagina que massa, gente, agora eu tô grávida, mas agora não, agora não vou gestar porque eu tô na faculdade, tô sem grana, tá difícil, a aula do Mirko, quando eu terminar a disciplina do Mirko, que eu vou gestar, né, imagina, quando eu passar por outro semestre eu vou gestar. Então assim, extremamente inteligente, né, essas adaptações que esses animais têm. Eles nascem, olha aí que bonitinho, eles nascem com a carapaça bem molinha, então parecem uma geleca, né, e por isso que eles necessitam desse cuidado parental longo, então ficam nas tocas, né, são cegos ao nascer, começam a abrir os olhos depois de três semanas, então são extremamente frágeis, né, tem comportamento aí, dependendo da espécie, diurno, crepusculares, noturno, né, alguns cavam tocas, outros não, como o toripeutos, ele cava toca, mas não tanto quanto as outras espécies, alguns cavam tocas, tem vários estudos disso, fazem tocas bem complexas com área de reprodução, com área de descanso, com latrina, né, então igual gente, assim, aqui é o meu quarto, banheiro, sala, cozinha, né, com duas saídas, o periodontes, por exemplo, tem uma entrada e uma saída, então extremamente interessante. E o que é interessante também é que eles, eles conseguem refrigerar, então quando está muito frio, a toca é mais superficial, quando está muito quente, a toca é mais profunda, tá, então super legal isso aí, né. O que mais? Falando agora dos tattoos, para vocês aprenderem a diferenciar, o Dásipus tem uma carapaça mais alta, mais larga, tem as orelhas maiores, tá, por isso que chamam de tattoo mulita, né, que é de mula, tem essas orelhinhas maiores, né, tem essa implementação tardia, eles são insetívoros, tá, e eles conseguem se defender com garras e também correm super, então a gente tem que pensar nisso na hora de capturar esses animais, tá. Outra coisa, deixa eu só pôr para carregar aqui, outra coisa interessante, deixa eu passar aqui, as espécies que a gente tem, né, a gente tem muitas espécies de tattoo, de Dásipus, é, novemcintos, capleri, septincintos, né, e a maioria deles daqui do Brasil, tá, para ter uma ideia, o Dásipus capleri foi descrito agora três, duas novas, teve uma revisão taxonômica, né, pelo feijó, e mais duas espécies, então hoje a gente tem três espécies do que era capleri, tá, Dásipus híbridos, novemcintos e septincintos. Bom, novemcintos tem a distribuição mais ampla, foi o único xenatra que subiu e conseguiu chegar até a América do Norte, tá, então todos os xenatras, a gente pode falar que são da América Latina e Central, só esse tatu esperto que conseguiu o green card, né, e subiu lá para os Estados Unidos, tá, é o único, o resto dos xenatras, todos estão daqui para baixo, tá, eles são conhecidos como tatu galinha, né, mas a gente, como profissional, a gente fala Dásipus novemcintos, extremamente importante nome científico, viu, gente, e tem aí de oito a onze bandas, mas normalmente é nove, novemcintos, tá, o Dásipus capleri, como eu falei para vocês, ele pesa 15 quilos, exclusivamente amazônico, e que hoje a gente tem três espécies, pastazane, né, e o capleri, e a gente pouco conhece, tem foto aqui de câmera trepsol, tá, outra coisa interessante desses animais, que eles possuem aí de duas a três placas ósseas no joelho, tá, eu não consegui uma foto aqui para mostrar, mas eles têm aqui essa placa no joelho que diferencia, então se você pegar um tatu galinha grande com essa placa no joelho, é um capleri, tá, isso se você tiver na Amazônia, claro, né, ah, tá aqui, aqui vai dar para ver, então teve essa revisão taxonômica, né, e o feijó, aí separou, ó, Dásipos pastazane, o capleri e o beniense, tá, que ainda precisa de muito estudo, tudo bem? É, vou correndo aqui, gente, porque tá em cima da hora já, Dásipos septicintos, que é o tatu de sete cintas, esse ocorre aqui, inclusive eu tô louca para fazer um estudo com esses animais aqui, quem quiser me ajudar nisso aí, eu topo, né, vou chamar o Martinho também, para a gente levantar esses dados de Dásipos septicintos aqui na Bahia, né, então animal pouquíssimo estudado, que a gente não sabe aí, área de vida, uso de espaço, dieta, nem distribuição, nem nada disso, tá, então pouquíssimo estudado. Deixa eu voltar aqui. Bom, passando aí para o cabaços, o cabaço, gente, já é o que a gente chama de tatu de rabo mole, tá, que é essa espécie bem diferenciada, pode ver, aqui você já difere o Dásipos do cabaço pelo formato da orelha, né, formato dessa cabeça, esses escudos cefálicos são extremamente importantes, a gente conta eles para ver, quem tem mais de 50 é um tipo de cabaço, uma espécie, quem tem menos é outro, tá, então bem difícil diferenciar um do outro. Cabaço tatuário, que ocorre aqui na região, cabaço chacoense, que não existe no Brasil, antigamente tinha registro aqui nessa região do Pantanal de Mato Grosso, né, do sul, mas a gente viu que não, tá, ainda não saiu da lista brasileira, mas deve sair na próxima avaliação, e o cabaços unicintos, que tem uma distribuição bastante ampla, tá, esse cabaço também recentemente teve aí uma avaliação taxonômica, uma reavaliação, né, deixa eu voltar aqui, onde dividiu esse cabaço em cabaços unicintos, aqui em cima na Amazônia, e cabaços escamicáldes que tá ali na região do Pantanal, na região centro-oeste, tá, qual que é a diferenciação? Genética, tudo, mas olha aqui, ó, essa faixinha branca aqui, tá, então essa faixinha branca aqui é cabaços unicintos, e sem faixa é o escamicálde. Bom, é um bicho fossorial, uma coisa legal de campo, gente, quando você vê uma toca assim, tá, é, normalmente é dasipus, ou, ou, eufractos, tá, outra espécie de tatu, mas quando você vê uma toca na vertical, tá, parece que alguém foi lá e cavou, sabe, que ele foi fazer um morão, colocar cerca, ele faz a toca assim, ó, e esse é um cabaços unicintos, não tem erro, a gente consegue fazer levantamento de, de xenáter em campo, olhando o vestígio também, tá, é, esse é o preodontes, já outra espécie, então a gente viu dasipus, cabaços, e agora preodontes, preodontes tem uma espécie única, tá, que é o preodontes máximos, que é o famoso tatu canastra, tá, um tatu que pesa aí quase 50 quilos, tá, bicho lindíssimo, né, tem uma distribuição bastante ampla também, pouco se sabe, você vê aqui na região da Bahia, né, não tem muito registro, tá, e precisa ser mais investigado até a questão de distribuição. Ele tem aí em torno de 11 a 14 bandas, e ele pesa em torno de 50 quilos, e ele é exclusivamente insetívoro, tá, é um animal muito sensível à mudança ambiental, ele não é um animal que se adapta facilmente à perda de hábitat, tá, esse aí é o mais conhecido, né, todo mundo conhece, tatupeba, famoso, pebão, né, tatupeba, que é o Euphractus sexintus, também é a única espécie de Euphractus que a gente tem aqui na região, no Brasil, né, e ele tem essa distribuição aqui, ele pega uma parte só da Amazônia, tá, mas pega aí toda a região de Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. É uma espécie que a gente também tem pouco conhecimento, hoje não tá ameaçada, né, uma espécie que a gente, o pessoal fala, ah, é muito abundante, mas que precisa ser mais investigado também, tá, tem poucos estudos com ela. Esse é o problema de espécie abundante, né, a gente fala, ah, a espécie não tá ameaçada, né, tem gente que usa o termo, ah, espécie abundante, tem muita, mas isso é um risco também, né, porque se a gente não conhece a distribuição, a ameaça, a população, a taxonomia, a gente pode estar perdendo a espécie sem conhecer, né. Por fim, Tolipeutismatacus, né, que é o Tatubola, a gente tem duas espécies, que é o Tolipeutismatacus, que é o Tatubola pantaneiro, que a gente chama, que ocorre ali no Pantanal e no Chaco, né, e o Tatubola tricintos, que é o Tatubola da Caatinga, tá, mas ele ocorre também no Cerrado, Caatinga e Cerrado. Esse é o famoso mascote da Copa, né, o Fuleco. Tem nada a ver com, o desenho dele teve nada a ver com a espécie, né. Inclusive, contar uma aqui, foi a gente que mandou pra FIFA essa sugestão do Tatubola ser mascote da Copa. E quando foi aceito, né, a gente ficou mega feliz, aquela comemoração toda, mandou um projeto de 10 anos pra FIFA de conservação e a FIFA não aprovou, não deu um real pra conservação da espécie e ganhou muito dinheiro com esse mascote, né, com o Fuleco. Foi algo, assim, bem traumatizante. E aí depois a Fundação Boticária, acho que o Mirko participou disso, mandou mensagem pra nós, falou, ó, a gente tem interesse aí, vocês não querem mandar o projeto pra gente conhecer? A gente submeteu e foi aprovado e foram quatro anos fazendo um projeto muito bonito de conservação dessa espécie, né, junto com a Associação Caatinga. Então, pra você ver, né, como que, às vezes, aí, a FIFA ou instituições grandes com muito dinheiro, né, não ajudam mesmo, não colaboram com a questão de conservação. Bom, eu vou encerrar por aqui, eu ia mostrar um pouco do Instituto, mas a gente já passou da hora, eu volto pra falar mais dele, tá, com calma, e agradeço, Mirko, esse espaço pra estar falando aqui desses bichos aí, lindo. Obrigada. Obrigada.